Ha ha, e aí? Nossa, Mazzaropi, quem que não lembra? Nossa gente, olha, já vai fazer 10 anos o caminho da roça Como o tempo passa! E olha, esse ano também, aqui de 2012, agora em janeiro Nós vamos comemorar 100 anos do nascimento do Mazzaropi E por isso que eu estou aqui, olha É, eu estou aqui no Museu do Mazzaropi E aqui tem muita coisa guardada Dos filmes que ele fazia E por isso que eu quero convidar vocês Para entrar no museu Vem comigo! Que eu cheguei E vim disposto a trabalhar Um pedaço de terra comprei Comecei a plantar em Mazzaropi Ô gente, eu estou entrando aqui no Museu do Mazzaropi E para mim é uma honra, uma satisfação Poder estar aqui e falar um pouco sobre o Mazzaropi Que faz parte da nossa cultura caipira Eu também sou caipira E aqui é o estúdio onde ele rodava Fazia os filmes dele Aqui tem mais de 20 mil peças Tem fotos antigas Filmes Documentos Tem objetos usados no cenário Equipamentos que contam um pouco da carreira do Mazzaropi Ôi, que bom! E aqui está uma das peças mais antigas aqui do museu Essa aqui é uma caixa de gravação E só tinha duas no Brasil E essa aqui era do Mazzaropi Agora imagina os seis O microfone girafa Olha o tamanho Não sei com quem estou falando Você tem alguma oração Diga seu nome cantando E não trema não Ei, Mazzaropi Ô gente, até a semana que vem A semana que vem tem mais Mazzaropi aqui para vocês Até lá!